para 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 este aqui não é o canal para mostrar as nossas férias da finlândia mas vamos falar de como que a finlândia tá desesperada talvez procurando por você Olá meu nome é Thorsten eu sou nascido na Alemanha criado em Belo Horizonte no Brasil e há 11 anos pouquinho mais até eu moro e vivo aqui em Dubai trabalhando para uma das maiores empresas aéreas do mundo como comandante de Boeing 777 mas esse canal aqui na época falar sobre mim e sim sobre vida de expatriado então se você é novo nesse canal seja muito bem-vindo é um prazer te receber aqui e se você já é um desses dessa lista enorme aqui que segue esse canal aqui muito obrigado por sempre aparecer obrigado pela sua companhia e obrigado especial aqueles que são pênis e que tem a oportunidade de conversar comigo uma vez por mês uma live exclusiva onde a gente conversa sobre expatriação mas então vamos parar de enrolação e falar da finlândia hoje a finlândia é um destino atraente para aqueles que querem viver fora do Brasil o país é um dos melhores quando se trata de qualidade de vida liberdade igualdade de gênero e lá corrupção crime e poluição quase não existem o país é considerado uma das nações mais felizes do planeta mas a finlândia atualmente sofre pela falta de mão de obra principalmente nas áreas de serviços básicos mesmo estando aberta a receber imigrantes migrar para a finlândia pode ser bem mais difícil do que você imagina de acordo com uma das maiores agências finlandesas de recrutamento o país está aberto para receber pessoas que desejam se mudar mas na verdade eles estão enfrentando uma escassez aguda de força de trabalho a finlândia bem como tantos outros países da europa sofre com a falta de crescimento da população essa situação começou no pós-guerra onde as famílias passaram a ter um no máximo dois filhos essa tendência foi se desenvolvendo com o aumento dos custos de vida forçando casais a trabalharem dedicando-se assim as carreiras em vez de querer constituir uma família com filho sendo assim muitos países ocidentais estão lutando contra esse crescimento fraco da população mas poucos estão sentindo os efeitos tão acentuados quanto a finlândia de acordo com a ONU a finlândia tem 39 por cento a mais de idosos do que a média mundial sendo superada nessa marca apenas pelo no sendo superada nessa marca apenas pelo Japão a ONU está prevendo que em 2030 48% da população da finlândia será composta de idosos o governo de lá advertiu que a nação de 5,5 milhões e precisa praticamente duplicar o número de imigrantes para até 30 mil por ano para manter os serviços públicos funcionando e tampar o deficit 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 e tampar um deficit na previdência a finlândia pode parecer um lugar muito atraente estando no topo em comparação a outros países em termos de qualidade de vida mas o movimento anti-imigrante impede a contratação de estrangeiros sendo assim empresas e governo estão reconhecendo o problema e criando uma política mais aberta a contratação de estrangeiros esse programa do governo chamado de talent boost agora em seu quarto ano pretende tornar o país mais atraente internacionalmente através de incentivos às empresas locais que contratem estrangeiros a maior demanda hoje está concentrada nas áreas da saúde trabalhadores metalúrgicos especialistas em mar e navegação marítima mas nem tudo são flores em por exemplo em 2013 oito enfermeiros espanhóis foram contratados e cinco deles largaram os seus empregos na cidade de vaza até eu não ficaria numa cidade chamada vaza né mas vamos lá e esses enfermeiros eles voltaram à espanha alegando como motivo os preços exorbitantes o clima frio que bota frio lá e a linguagem notoriamente complexa o projeto do governo começa a mostrar resultados aos poucos com mais de 15 mil pessoas conquistando seu emprego no país em 2019 mas muitos desses que se estabeleceram são pessoas com nível escolar elevado diante da escassez de trabalhadores qualificados algumas startups finlandesas estão criando um site de carreiras onde vão facilitar e aumentar a contratação de estrangeiros de acordo com um representante das startups a intenção é facilitar o processo de imigração tornando o mais indolor possível mas ainda existem problemas sérios como por exemplo a relocação dos familiares do expatriados no mercado de trabalho local muitos estrangeiros se queixam de uma relutância generalizada para reconhecer a experiência ou qualificações no exterior bem como um favoritismo explícito aos candidatos finlandeses o entrevistado que não quis se identificar disse que é britânico com muitos anos de experiência em produtos digitais para empresas multinacionais no entanto seis meses de procura de empregos em Helsinki resultaram em muita frustração com a grande maioria dos envios de currículo nem sequer resultando em uma resposta o entrevistado acabou recebendo diversas ofertas em vários países na Europa mudando-se com sua família para do sdorf na Alemanha e olha a vida do sdorf aí ó sou de lá pertinho essa colada em do sdorf mas uma das maiores dificuldades que é na hora o principal problema é a exigência das empresas o candidato ser fluente no finlandês mas o país está extremamente confiante que vai conseguir atrair novos profissionais no futuro e acredita que a mentalidade dos empregadores e da população em geral mudará uma vez que a mobilidade internacional aumente pós-coronavírus o país tem muita coisa oferecer desde segurança sistema de saúde super eficiente cultura e muita beleza natural quer saber o que fazer para ir morar neste país fantástico já já eu te mostro e se você está gostando do conteúdo até aqui não deixe de dar o seu like deixe os seus comentários e se inscreva no canal marcando o sininho de notificação considere ser um peito e dá o seu suporte a este canal é com a sua ajuda que este canal pode existir e trazer matérias melhores a cada dia o link está na descrição juntos podemos fazer a vida ser muito melhor para começar existem três tipos de vistos para estrangeiros na finlândia o primeiro seria o business visa que permite uma pessoa a trabalhar no país por até 90 dias o segundo tipo seria o residence permit for self-employment para empreendedores autônomos sendo é claro necessário que você tenha uma empresa devidamente registrada e funcional na finlândia o terceiro e último tipo seria o residence permit for employed person este visto é o mais comum geralmente é solicitado pelas empresas que foram te contratar existem três variantes desse visto a que é o chamado contínuo b que é o temporário e p que é o permanente se você for para a finlândia e somente lá começar a procurar por um emprego vai precisar de um visto tipo b a fim de você conseguir visto a ou p você vai precisar de fazer a seguinte coisa primeiro tem um contrato de trabalho ou seja você vai ter que mandar os seus currículos ser aceita para entrevista passar na entrevista e receber o contrato de trabalho segunda coisa você vai precisar de um passaporte válido que é óbvio já que você vai trabalhar fora do Brasil e a terceira coisa seria uma permissão de residência e por último uma declaração de saúde o processo para se conseguir um visto de trabalho começa com você tendo um passaporte válido como já mencionei sem passaporte você nem consegue sair do Brasil o segundo passo é talvez o mais difícil que achar a vaga de emprego e receber a oferta de trabalho a partir daí você poderá aplicar para a permissão de residência através do site da imigração olha o link aqui embaixo e eu vou colocar ele lá na descrição do vídeo também dentro de um prazo de três meses a partir da solicitação você terá que se dirigir à embaixada finlandesa mais próxima e entregar toda a sua documentação para análise uma vez tudo estando correto o serviço de emprego e desenvolvimento econômico vai analisar o seu pedido sendo que se aprovado irá para as mãos do serviço de imigração que vai avaliar a sua situação e dará o veredito final então se olha a complicação em primeiro achar o emprego segundo ir no consulado e ver se toda a documentação está correta dali vai para o ministério de trabalho dali vai para a imigração e se tiver tudo correto você é contratado mas lembre-se que para você aumentar suas chances de sucesso o domínio do idioma é crucial o inglês já vai te ajudar muito mas não vai ser o bastante a longo prazo por isso alunos do curso cidadão do mundo tem descontos especiais em uma gama de serviço principalmente na escola de idiomas atene então não perca essa oportunidade de mudar sua vida de uma vez por todas escaneia esse QR Code aqui do lado ó e baixe gratuitamente o e-book que vai te dar os primeiros passos para seguir e se preparar para a mudança e se você já sabe que quer se preparar e sair do Brasil então escaneia esse QR Code aqui que vai te levar para a página de venda do curso caso ele esteja disponível devido à alta demanda e aos acompanhamentos dos alunos que eu faço questão de fazer pode ser que você seja redirecionado para uma página e se inscrever na lista VIP só assim você poderá garantir a sua vaga na próxima turma lembre-se as turmas são pequenas e esgotam muito rápido vamos lá né mais do que estender a minha mão e puxar para um lugar melhor eu não posso fazer bom então presta atenção agora que você chegou no final do vídeo quer dizer que você gostou então para me ajudar e fazer com que o algoritmo maluco do YouTube distribua meu vídeo para mais gente eu preciso da sua ajuda eu preciso que você dê um like eu preciso que você dê um comentário me diga o que você gostaria de ver da próxima vez ou que você gostou desse vídeo ou que eu posso fazer melhor eu tô aqui aprendendo igual você então para terminar YouTube agora vai te mostrar dois vídeos um que eu escolhi e outro que o seu próprio YouTube escolheu ambos os vídeos tem a ver com expatriação vida de brasileiros fora do Brasil então não perca a sua oportunidade muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima tchau tchau